Maio foi considerado um mês excepcional no estado de Santa Catarina. Choveu o equivalente a três meses e apenas 31 dias do mês de maio. Em alguns municípios, como o do Oeste Catarinense, a Estação Reparecerã mediu cerca de 450 milímetros, 300 milímetros acima da média mensal. Infelizmente, esse início de junho também não será muito diferente. A partir deste próximo domingo, a instabilidade volta a acontecer no sul do Brasil. Se estende até pelo menos quinta-feira da próxima semana. E o previsto para todos esses dias esforços é o equivalente também ao que é esperado para todo o mês de junho em apenas seis dias. Ou seja, é uma chuva muito significativa, somando o quadro do maio que terminou desta semana. Uma situação bem crítica. Todas as regiões do estado terão volume significativo de chuva, mas as atenções, sem dúvida nenhuma, elas estarão voltadas mais para o Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Vale do Itajaí. Pela Defesa Civil do Estado, a gente vai continuar o processo de monitoramento, previsão, emissão de alerta, de acompanhamento de todas as condições. E toda a equipe de resposta da Defesa Civil já está preparada para, numa eventualidade, para aquilo que o município precisar de apoio, apoio complementar, principalmente no abastecimento de abrigos, documentações, envio de equipes, envio de profissionais para ajudar no trabalho de salvamento, para que a gente faça no menor espaço de tempo possível. Legenda Adriana Zanotto